O Centro Universitário Campo Real, desde o ano de 2003, realiza atendimentos jurídicos em prol de toda a nossa comunidade, através dos nossos alunos. Esta é uma oportunidade única para que os nossos alunos exerçam a atividade prática jurídica. Desde o ano de 2019, o EPJ conta com um novo espaço amplo e arejado, anexo ao Centro Universitário Campo Real. Conta ainda com vários guichês de atendimento. O nosso principal foco é o atendimento na área da família. Conta ainda com o pré-sejusque. O pré-sejusque é o meio de resolução de conflitos. E esses conflitos são resolvidos pelos conciliadores, certificados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Aqui eu tenho uma oportunidade de colocar em prática tudo o que é visto em sala de aula. Porque aqui eu tenho um contato com a tramitação, assim como eu posso auxiliar na produção e elaboração dos processos. O estágio aqui foi essencial para a minha vida acadêmica. Porque através dele eu consigo desenvolver um raciocínio jurídico para a aplicação da teoria aprendida em sala de aula, na prática, em casos reais. De forma que irá agregar também na minha futura carreira profissional. Obrigado. Obrigado.